Um copo d'água para o vereador, por favor. Vocês que estão nos acompanhando, só um segundo. O vereador Boi está se preparando aqui para poder usar as palavras. Eu queria, de novo, agradecer. Agora vejo minhas irmãs, meu cunhado, sobrinha, amigos, aqueles que torceram por mim. Desde onde começou até onde chegou, tem pessoas que estão aqui que sabem que foi duro. A minha esposa, minha mãe, meus filhos. E dizer que é tão duro. Só vou resumir uma coisa, gente. Resumir quem chegou a esse processo. De coração, André, do PT, Gabriela, que está ali. Todo mundo que confiou que o vereador de primeiro mandato poderia representar tão bem como o nosso presidente representou essa casa e outros presidentes que passaram, que poderia respeitar tão bem como os funcionários dessa casa merecem o respeito. Todos que frequentam aqui. Só queria dizer que é muito duro quem está aqui sabe como é pedir um voto na rua para a população comum e quem não sabe quem está aqui como faz com amor essa política de Araquara, que acho que é exemplo a nível nacional. Imaginem vocês receberem votos de vereadores tão qualificados como vocês. Isso é uma coisa assim, uma emoção e uma responsabilidade enorme. Eu quero deixar bem claro que todo esse processo que teve, só evoluiu eu, minha pessoa. e dizer que, em nome do meu partido, desde quando eu assumi que eu ia apoiar o grande político Edinho Silva, deputado estadual, fui olhando no olho da minha liderança maior do meu partido, que é o prefeito Marcelo Barbieri. Independente, sem menosprezo nenhum, do presidente que esteja hoje e amanhã no PMDB, é uma liderança que fica na história da Araquara e no estado do PMDB. Aceito o que o vereador Elias falou, mas, assim, quando também resolvi fazer a candidatura própria, fiz o mesmo procedimento, como é de costume, como o meu final do pai me ensinou. Fui ao prefeito, ao presidente do meu partido, à minha executiva, e falei que ia ser candidato. E desafio alguém desse partido a falar que eu não fiz isso, de forma democrática. em nenhum momento, ou por menosprezo, achando que eu não ia ter qualificação para fazer esse processo, meu partido falou, tem etapas, vai ser assim, vai ter reuniões, você vai ter tempo de expor o que você quer fazer para a Câmara Municipal. Não foi feito isso. Então, eu, respeitando as 3.544 pessoas que me colocaram aqui, eu não poderia mais retirar a minha candidatura. Respeitando aquelas pessoas que construíram a minha candidatura, porque a minha candidatura, gente, eu não tinha um partido na mão, eu não era presidente de partido, eu não tinha história política, eu não tinha oferecer nada para quem estava junto comigo. a não ser a pessoa que eu sou e quem convive comigo no dia a dia. Então, eu quero deixar bem claro, eu sei da importância enorme desse cargo, ficou tudo para trás para mim, eu não vou dar o mesmo tratamento que deram para mim para o meu partido, para o meu prefeito. porque eu ia ser muito pequeno. Eu quero construir uma cidade melhor, um partido melhor e uma Câmara melhor. E esse é o meu compromisso, de tratar todo mundo que está aqui por igualdade, por igualdade e respeito, como todos merecem. Mais um minuto. então, gente, esse é o momento que foge de tanta coisa que eu queria falar, agradecimento, viu, Márcio? O Edio, o Nascimento. E eu queria deixar assim, uma coisa assim, porque foi muito difícil, depois, foi difícil para todo mundo esse processo. Mas, se você me desculpe, Juliana, eu queria falar um pouco de você. que eu sei como foi dura a sua decisão, a gente se aproximou, a gente tem várias afinidades. E eu, no momento, sem ninguém saber, eu falei que para esse processo criar força, tinha que ter, sim, o PT junto. Porque aqui a gente não quer... Hoje, o Marcelo relatou que estava com o deputado estadual Edinho e com o Manoel Araújo pedindo verba para Araquara, isso é política. E a Câmara aqui tem que ter todos os vereadores, sim, com igualdade, isso eu defendo. Mas, só para finalizar, presidente, eu falei para a Juliana pela história política dela, pelo perfil dela, esse novo espaço, sem menosprezar o presidente Ronaldo Napeloso, de forma alguma, mas cada um tem a sua condução política. Pelo que eu imaginava, o que eu imagino em política, a Juliana, se ela encabeçasse a vice-presidência dessa chapa, ia ser muito importante para o que eu pensava para casa. Juliana disse não, 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 mas eu falei, Juliana, conversamos muitas vezes, eu quero deixar bem claro, Juliana, se você pôr o seu nome, vai ser uma imensa honra ter você junto na vice-presidência dessa casa. De coração. então só, muito obrigado a todos, desculpe pela emoção, e todos podem contar comigo, e eu só queria, de coração, sem mágoa nenhuma mesmo, que não é peculiar a mim, que o meu prefeito e o meu partido, não sei se por falta de convívio, como os vereadores têm comigo na casa, me visse como os vereadores me vissem, porque eu acho que é isso que está faltando para o meu partido, para o meu prefeito. Obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto